Essa aqui é areia, 100% areia. Aqui são beterrabas que foram cultivadas em areia, em solo arenoso. Então por isso essa técnica de utilização de polímeros superabsorventes permite, acreditamos, até plantio, até no solo de Marte. Aqui no IGT-PAM, que é o Instituto Granado de Tecnologia da Poliacrointrila, a pesquisa aqui se restringe ao polímero PAM. A PAM, praticamente o uso principal dela no mundo, é para a produção de fibras acrílicas. Uma das linhas de pesquisa aqui do Instituto é fazer a reciclagem dos tecidos acrílicos. E nessa reciclagem, um dos produtos que nós estamos estudando é a obtenção de polímeros superabsorventes. A cadeia polimérica do polímero superabsorvente age como se fossem pequenos recipientes. E quando a água penetra nele, ele vai inchando, inchando, inchando e consegue reter até de 200 a 300 vezes o seu volume de água dentro dessa cadeia polimérica. Então aqui fica a estufa, que nós fazemos os cultivos em areia e solo arenoso e empregando os polímeros superabsorventes. Aqui, ó, beterraba na areia, solo 100% arenoso e o polímero superabsorvente. Então, se não fosse o polímero superabsorvente, para reter essa umidade na areia, a beterraba e outras plantas não iriam desenvolver aqui. Ou no caso, o bambu da sorte, ele é, geralmente, ele é cultivado em água. Esse daqui só está crescendo no meio gelatinoso, de polímero superabsorvente. A azaleia, que nós cultivamos ela em gel, como você pode ver aqui, ó. Ele também, uma aplicação que nós estamos estudando bastante aqui, é a utilização desses polímeros para combate de mosquitos, principalmente no Aedes aegypti. Então, uma vez esses produtos aplicados no pneu ou no foco do mosquito, ele solidifica essa água, impedindo a proliferação do mosquito e a sua reprodução. É importante dizer também que esses polímeros não são tóxicos, eles não são absorvidos pelas plantas e eles são biodegradáveis. Depois de dois ou três anos, eles desaparecem no sol normalmente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto